Pessoal, construiremos uma casa de brinquedo Um pequeno está construindo uma casinha Mas uma peça ainda está faltando Não se preocupe, vamos resolver Juntos vamos construí-la Dois pequenos estão construindo uma casinha Mas uma peça ainda está faltando Não se preocupe, vamos resolver Juntos vamos construí-la Mas nós ficamos sem Legos Mamãe também está construindo a casinha Mas uma peça ainda está faltando Não se preocupe, vamos resolver Juntos vamos construí-la Está muito escuro aqui A família está construindo a casinha Mas uma peça ainda está faltando Não se preocupe, vamos resolver Juntos vamos construí-la Olá! Você errou, mas agora a casa de brinquedos está pronta! Bebê no ônibus Vamos fazer o melhor ônibus para a Lucy Vamos construir um ônibus de papelão Ônibus de papelão Ônibus de papelão Vamos construir um ônibus de papelão Veja como ficou O que será que a Pepe achou? Aprovou, ela aprovou O que será que a Pepe achou? Ônibus de papelão Ah não, não faça isso, bebê Não precisa chorar Deixe-me fazer um ônibus pra você Vamos construir um ônibus de frutas Ônibus de frutas Ônibus de frutas Vamos construir um ônibus de frutas Vamos veja como ficou O que será que a Pepe achou? Aprovou, ela aprovou O que será que a Pepe achou? Ônibus de papelão Você está bebê, bebê? Ah, pessoal, eu tenho uma ideia Vamos construir um ônibus de Lego Ônibus de Lego Vamos construir um ônibus de Lego Veja como ficou O que será que a Pepe achou? Aprovou, ela aprovou O que será que a Pepe achou? Sim, sim, esse é o melhor! Isso não é comida! Fome, que fome Barriga faz rumbos, rumbos Comer, quer comer Quer comer o que ela vê Isso não é de comer, não Não coma, faz a barriga doer Não coma, não Não, não coma, não Pois isso não é de comer Aqui, sua comida! De agora em diante, brinquedos pequenos ficam longe de você Fome, que fome Fome, que fome Barriga faz rumbos, rumbos Comer, quer comer Quer comer o que ela vê Isso não é de comer, não Não coma, faz a barriga doer Não coma, não Não, não coma, não Pois isso não é de comer Pois isso não é de comer Não, não coma, faz a barriga doer Não coma, não Não, não coma, não Pois isso não é de comer Mamãe, a luz está com muita fome! Bom, pessoal Objetos pequenos devem ficar longe dos bebês Lembre-se dessa lição! Oi! Uau! Galera, tem algo escondido dentro do pirulito Vocês podem adivinhar? O que tem dentro do pirulito gigante? Pirulito, pirulito, yeah, yeah, yeah Eu gosto, eu gosto Esse vou escolher Caminhão de bombeiro, yeah, yeah, yeah É vermelho, é vermelho E eu gostei O que faz o caminhão de bombeiros? Isso mesmo! O caminhão de bombeiros apaga o fogo e resgata pessoas Pirulito, pirulito, yeah, yeah, yeah Eu gosto, eu gosto Esse vou escolher Ambulância, ambulância, yeah, yeah, yeah Ela é branca, ela é branca e eu gostei O que faz a ambulância? Bingo! A ambulância leva os pacientes para o hospital Pirulito, pirulito, yeah, yeah, yeah Eu gosto, eu gosto Esse vou escolher É o carro de polícia, yeah, yeah, yeah É azul, é azul E eu gostei O que faz o carro de polícia? O que faz o carro de polícia? Correto! O carro da polícia ajuda a pegar os latrões Vamos para o próximo carro Pirulito, pirulito, yeah, yeah, yeah Eu gosto, eu gosto Esse vou escolher Esse vou escolher É o caminhão guindaste, yeah, yeah, yeah Amarelo, amarelo E eu gostei O que faz o caminhão guindaste? Isso, isso! O caminhão guindaste ajuda a carregar coisas pesadas Pirulito, pirulito, yeah, yeah, yeah Eu gosto, eu gosto Esse vou escolher É o helicóptero, yeah, yeah, yeah Ele é roxo, ele é roxo E eu gostei O que faz o helicóptero? Isso mesmo! O helicóptero nos ajuda a voar pelo céu Parem! Não! A mamãe só liga pro bebê Então vou mostrar só o maluinho Crianças é perigo Tão legal, é tão legal Ser um bebê Incrível, tão incrível Quero um carro pra mim Pepe, tome cuidado Olhe ao redor Pare! Pepe, tome cuidado É bom ter cautela Os bebês tão sempre engatinhando E acabam esbarrando nas coisas Então a mamãe tem que ficar de olho neles Tão legal, é tão legal Ser um bebê Comida bem cheirosa Vou comer ela já Bebê, tome cuidado Com tesoura afiada Bebê, tome cuidado Bebê, tome cuidado É bom ter cautela Ah! Ah! Isso é muito perigoso Para um bebê como eu Bebê, tome cuidado Bebê, tome cuidado É bom ter cautela É bom ter cautela Que ele quer dormir Agora não, Wofu Agora não, Wofu Dormir na classe não Wofu teve uma ideia O que será? Ele quer dormir sem ninguém perceber Wofu teve uma ideia Oh! Não, não, não Oh! Isso não deu certo Saia e lave o rosto Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer Oh não, parece que ele quer comer Agora não, pangu Agora não, pangu Comer na aula, não Quando teve uma ideia O que será? Olha! Ele quer comer Sem ninguém perceber Quando teve uma ideia Oh não, não, não Oh! Isso não deu certo Me desculpe! Na próxima vez Não coma na sala Novo jogo, jogo Novo jogo, jogo Novo jogo, jogo Oh não, parece que ele quer jogar Agora não, pangu Agora não, pig Vídeo game na aula, não Pig teve uma ideia O que será? Ele quer jogar sem ninguém perceber Pig teve uma ideia Oh, isso não deu certo Lembre-se, não jogue durante a aula E não coma ou durma na aula também, certo? Sim, Madame Cat Peekaboo! Peekaboo! Canção do Lolling Alien, alien, assustador Até a bebezinha está com medo Se acalme, se acalme, meu bem Ele é um amigo do bem Se acalme, se acalme, meu bebê Alien é um bom amiguinho, meu bem Alien, alien, assustador Até a bebezinha está com medo Se acalme, se acalme, meu bem Ele é um amigo do bem Se acalme, se acalme, meu bebê Alien é um bom amiguinho, meu bem Alien, alien, assustador Alien, alien, assustador Até a bebezinha está com medo Se acalme, se acalme, meu bem Se acalme, se acalme, meu bem Se acalme, se acalme, meu bebê Alien é um bom amiguinho, meu bem Ela não está com medo de você, alien Encontre todas as formas E assim as partes do corpo do seu irmão voltarão A canção das formas Preciso de um quadrado Quadrado, onde está? Isso é um quadrado Deve estar ali Quatro lados são iguais Você pode encontrar O quadrado Encontrei E as orelhas do lufo também Bom trabalho, Lucy Agora você deve encontrar os círculos É a forma da boca do alien Círculo, 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 círculo Alien é um círculo Círculo, 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 círculo Deve estar ali Bem redondo ele é Você pode encontrar Encontrei o círculo E a boca do alien também Olha, Lucy Oh, não! Rodada final Encontre o seu nariz Triângulo, triângulo É um triângulo Triângulo, triângulo Deve estar ali Ele só tem três lados Você pode encontrar O triângulo encontrei E o meu nariz também Bom trabalho, Lucy Você se lembra de todas as formas que aprendemos hoje? Quadrado Círculo Triângulo Som estranho Clim, clim, clim O que é? Algo está vindo Dali Clim, clim, clim O que é? Oh, não estou com medo Um monstro Tem um monstro Mamãe, me ajude Um monstro Tem um monstro Preso lá no ralo Me ajude Estou preso Você vê? Não jogue comida no carro Aham Quarto Bagunçado Guarde tudo Sim Meu bem Clim, clim, clim O que é? Oh, não, não prendeu Um monstro Tem um monstro E é muito grande Um monstro Tem um monstro Preso Lá no ralo Desculpe, papai Eu não vou mais jogar lixo no ralo Para vocês Obrigado Oh, não, não Grudou E o papai não gosta Olha Puxa, puxa, puxa O que é? Papai, vem aqui Pode entupir O ralo assim Oh, não, não é bom Um monstro Tem um monstro Preso lá no ralo Venham aqui Desculpem-me, crianças Acabou acontecendo Sim Pessoal Lembre-se Não jogue lixo no ralo Porque pode ficar preso Tchau, tchau O gatinho está doente O gatinho está doente O que há com esse gatinho? Espirrando uma gripe ele pegou Calma gatinho, te ajudarei Vamos encontrar algo quente pra você Meu gatinho se sentir melhor Meu gatinho se sentir melhor Não se preocupe, tudo vai ficar bem O gatinho está bem agora O gatinho está bem agora Ah, não, o gatinho está doente Desce Se há com esse gatinho Quente, quente, com febre está Calma gatinho, te ajudarei Vamos encontrar algo frio pra você Meu gatinho se sentir melhor Não se preocupe, tudo vai ficar bem Acho que precisamos ir ao veterinário O que há com esse gatinho? Sua barriga faz um barulhão Calma gatinho, te ajudarei Vamos encontrar um remédio pra você Meu gatinho, tome isso aqui Não se preocupe, tudo vai ficar bem Obrigada, doutora Meu gatinho está bem agora Tchau